Salve, salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um tutorial sobre o Serum E hoje eu quero falar de uma coisa extremamente importante do Serum Uma coisa que o distingue de outros VSTs, talvez uma das principais características Que faz o Serum ser tão avançado é essa sessão que a gente vai falar hoje, que é a Warp Mode Eu tenho aqui o meu oscilador, eu tenho dois osciladores principais e eles funcionam da mesma forma O que eu falar para esse funciona para esse também, é a mesma coisa Então eu não vou falar sobre todos os parâmetros aqui, é tema para outros vídeos Mas o que eu quero falar hoje aqui é especificamente do Warp Mode E o que é Warp Mode? Se você já é um usuário do Massive, você está acostumado com alguma coisa parecida com esse Bem de mais, bem de menos e bem de menos mais Isso aqui tem no Massive E o que são esses Warp Modes, esses modos esquisitos que a gente tem aqui? São maneiras de a gente mudar a nossa Wavetable São maneiras diferentes que a gente tem para causar alterações infinitas Nas nossas Wavetables ou até nas nossas ondas aqui Como é o caso dessa primeira que já abre com o Serum Essa aqui não é uma Wavetable, ela é uma onda simples Se você mudar aqui na Wavetable Position não acontece nada Agora, eu não vou falar sobre cada um deles aqui É um tema para um curso completo Isso aqui, somente esses Warp Modes aqui O que eu quero é fazer um overview aqui E principalmente abrir a sua consciência para que você comece a experimentar isso aqui E principalmente analisar nos presets como que eles são utilizados Através da técnica da engenharia reversa Que é a gente ir desabilitando os parâmetros em um determinado preset que a gente gostou Afim de estudar, compreender e entender como aquele preset foi criado Essa é a maneira como a gente hackeia a mente dos sound designers Mas muito bem, eu tenho aqui Então, uma onda sol Normal Até então, nada demais Eu posso habilitar então Esses Warp Modes A primeira categoria é o Sync E olha só, que louco O que o Sync faz? Você percebe que aqui está sem nada À medida que eu vou abrindo Ele vai adicionando novos ciclos Na minha onda O que acontece quando eu tenho uma maior quantidade de ciclos No mesmo intervalo de tempo Eu tenho um aumento do pitch Pode ver que ela se torna mais aguda Aumenta a frequência Com isso, eu posso fazer Modulações E conseguir efeitos interessantes Por exemplo, colocando um LFO Ou talvez Deixa eu tirar essa modulação aqui E colocar um envelope Fazer um pluck Com isso, a gente consegue Vários efeitos interessantes Vamos remover esse modulador Beleza Tenho aqui, então Esse é o Sync Os outros Syncs São variações desses Mas basicamente É da mesma forma Ele tem uma pequena variação Você pode observar Esse aqui faz uma curva Deixa eu voltar esse envelope aqui um pouco E aí a gente tem o bend Olha o bend O bend mais O que o bend mais faz? Ele dá uma bendada Sabe? Bend da guitarra que você faz? Ele dá uma esticada Para dentro Ele perde um pouco de grau Se eu colocar um LFO O bend menos é o contrário Ele vai esticar para fora E aí eu tenho o bend mais menos Que aqui no meio É o zero Ele vai para trás É o bend mais E para frente é o bend menos Então eu posso brincar entre os dois O bend mais ele vai deixar O bend menos ele vai deixar o som um pouco mais gordão E o bend menos mais magrinho Não, o contrário O bend menos mais gordão E o bend mais mais magrinho Beleza, o bend Sugiro que você teste esses daqui PWM Ele é como se fosse um pulse Na verdade é isso mesmo É pulse width modulation Ele sabe a onda pulse Que tem no silence Quando você tem a pulse Você tem a metade da pulse Quarter pulse É basicamente isso que ele faz aqui Ele pega Ele estica o pulso Na verdade ele comprime o pulso Vai ficar É mais visível quando a gente está com uma onda square Agora um legal é o mirror Esse aqui é massa Ele espelha a onda Colocar uma outra onda aqui Uma espectro Sem ele Olha como é a onda Completamente diferente Ele vai espelhar a onda E aí a gente consegue criar aqueles grows Aqueles baixos de dubstep Aquelas coisas mais glitches Um muito massa É o FM From B Eu tenho aqui por exemplo Eu vou pegar Vou colocar uma onda mais Simplesinha aqui Eu tenho aqui no meu oscilador B Ele vai funcionar como Um FM Um sintetizador FM Eu posso até desligar o level aqui Deixar ele sem som nenhum Portanto Não está saindo nada Deixa eu escolher uma onda Vou colocar uma onda Uma onda sine aqui E aí beleza Não está saindo nada E nessa aqui Uma espécie de sine também Meio com Eu estou usando a onda B Como modulador de frequência Para a minha onda A É o princípio da síntese FM Então isso aqui é muito legal Para a gente criar um timbrão Mais metalizado E aí aqui eu posso colocar Várias ondas Cada onda que eu escolher Vai alterar a adresse Posso colocar uma onda mais Sem FM E aí é muito massa Colocar uns Elefo De repente você Desenha um elefo Do jeito que você quiser Opa Por isso que eu gosto do Serum Ele é infinito Bom Esses aqui são os principais Queria que Se você não conhece Essa sessão aqui Eu queria Simplesmente Abrir os seus olhos Para a existência Desse parâmetro No Serum Não quero Esgotar esse assunto Aqui Apenas um tutorial Mas que você saiba Que isso aqui existe E que isso te dá Infinitas possibilidades Com o Serum Se você gostou desse vídeo Dá um like Comenta aí Compartilha com a galera Fala o que você achou Para mim É sempre muito bom Receber os feedbacks Aí da galera A gente se vê No próximo vídeo Então Se você está vendo no YouTube Não deixa de se inscrever No canal E um grande abraço Se você está vendo no YouTube